Agora vamos aprender com uma conversa na prática para você pedir um medicamento na farmácia, tá bom? Aqui a gente tem a conversa, eu vou jogar o áudio para você acompanhar aqui. Ok, vamos escutar mais uma vez. Ok, então ela começa, ó. Excuse me, could you help me pick out a lotion? Então, dá licença, você poderia me ajudar a escolher uma loção, tá? A farmacêutica diz, sure, what is the problem? What is the problem? Qual o problema? I got poison oak while hiking. Então, eu fui envenenada, né, pela plantinha do oak. Vou botar aqui a foto daqui a pouco para vocês verem. And I need something to help me with the eating. E eu preciso de algo para me ajudar com a coceira. Então, eating, coceira. A farmacêutica diz, I can't suggest a product called Tecno that comes in a lotion or cream. Eu posso sugerir um produto chamado Tecno. Tecno, não sei se é assim a pronúncia adequada, é um termo técnico, não sei. That comes in a lotion or cream. Que vem em loção, né, ou em creme. Which do you prefer? Qual você prefere? Hikers tell me that the cream is best because it stays on longer. Então, os trilheiros, né, as pessoas que fazem trilha, me dizem que o creme é melhor porque fica mais tempo, tá? Is there anything else I can do to help me with the itching? Is there anything else I can do to help me with the itching? Tem mais alguma coisa? Is there anything else I can do to help me with the itching? Que eu possa fazer pra me ajudar com a coceira? You can take an anahistamine. You can take an anahistamine. Né, você pode pegar essa medicação aqui, eu não sei o que que é. Thank you so much for all the information. Muito obrigado por toda a informação. You're welcome. Please feel free to ask me a question anytime you need. Então, de nada, né, por favor, sinta-se à vontade, né, sinta-se livre para me fazer qualquer pergunta que você precisar, tá bom? Vamos escutar agora a conversa número 2. I have a really bad headache. What do you recommend? You can purchase some over-the-counter pain relievers in aisle 6. Do I need a prescription for those? No, you just pick whichever brand you prefer and pay for it at the register. There are so many choices. If you read the labels, you can pick the one that's best for you. Is there a difference between the name brand pills and the store brand pills? Usually there isn't. Just compare the labels and look for the active ingredients. The store brand is less expensive. Usually it is just as effective. I sure hope so, because I want to save money and not have a headache. I think you can achieve both things. Ok, vamos escutar mais uma vez. I have a really bad headache. What do you recommend? You can purchase some over-the-counter pain relievers in aisle 6. Do I need a prescription for those? No, you just pick whichever brand you prefer and pay for it at the register. There are so many choices. If you read the labels, you can pick the one that's best for you. Is there a difference between the name brand pills and the store brand pills? Usually there isn't. Just compare the labels and look for the active ingredients. The store brand is less expensive. Usually it is just as effective. I sure hope so, because I want to save money and not have a headache. I think you can achieve both things. Ok, vamos analisar essa conversa agora. I have a really bad headache. Eu tenho uma dor de cabeça muito ruim, né? What do you recommend? O que você recomenda? Lembra, isso aqui é uma forma de você pedir o medicamento. Você dizer qual o problema que você tem, né? E pedir uma recomendação, tá? Porque os farmacêuticos geralmente eles recomendam algo bom, sim. You can purchase some over-the-counter pain relievers in aisle 6. Então você pode comprar. Purchase é uma outra palavra. É uma outra palavra para comprar. Some over-the-counter pain relievers in aisle 6. Alguns medicamentos que não precisam de receita, né? Então, pain reliever é um outro nome para painkiller, né? Pain reliever, que alivia a dor. In aisle 6. No corredor 6. Note que essa palavra aqui a gente não pronuncia o S. A gente fala aisle. Aisle, tá bom? Do I need a prescription for those? Do I need a prescription for those? Eu preciso de uma prescrição para eles? No. You just pick whichever brand you prefer and pay for it at the register. Não, você pode escolher qualquer marca, brand, marca. You prefer, que você prefere. E pagar por isso no caixa, né? Pay for it at the register. There are so many choices. Ela diz. Tem muitas opções. There are so many choices. Tem muitas escolhas. Se você ler os rótulos, você pode escolher, pick. Pode ser escolher também. The one that is best for you. A que for melhor para você. Is there a difference between the name brand pills and the store brand pills? Então, há alguma diferença, né? Entre the name brand pills, né? As pílulas de nome famoso, né? Name brand pills. And their store brand pills. E a marca da loja. Aí ele diz. Usually there isn't. Normalmente, não tem. Just compare the labels and look for active ingredients. Então, apenas compare os rótulos ou a bula. Label também pode ser a bula, tá? And look for active ingredients. E procure pelos ingredientes ativos, tá? The store brand is less expensive. Então, a marca da loja é menos cara. Usually it is just as effective. Então, normalmente, é tão efetivo quanto. I sure hope so because I want to save money and not have a headache. Eu espero que sim, porque eu quero guardar dinheiro. I want to save money. Guardar dinheiro. And not have a headache. E não ter uma dor de cabeça. I think you can achieve both things. Ó, eu acho que você pode realizar as duas coisas, tá bom? É guardar dinheiro e não ter dor de cabeça.